E a Marinha do Brasil confirmou a localização de mais um corpo após o naufrágio de um barco pesqueiro no sul do estado. Essa embarcação levava sete pessoas, três foram resgatadas com vida. O acidente aconteceu em Rio Grande. Sete pessoas tripulavam a embarcação no momento do naufrágio. Três delas foram encontradas sem vida. Duas vítimas foram identificadas como Alvorí Silveira dos Santos, de 50 anos, e Alexander Xavier da Silva, de 40. O terceiro corpo foi encaminhado à Polícia Civil para a identificação. Três homens foram resgatados com vida e a Marinha segue as buscas pela vítima que continua desaparecida.